Gente que gracinha isso aqui, é uma área de conservação aqui da cidade e é muito bonitinho, tá bem, tá gelo pra caramba aqui no chão, dava pra vir de patinho de gelo aqui quase mas nossa, uma gracinha, trilhazinha, super bem guiada e parece que tem uma área pra você ver a vista daqui de cima então uma área de observação e tem uma cachoeira, só não sei se vai ter água nessa cachoeira ou ela vai estar congelada vamos ver, vamos conferir, a gente continua aqui na cidade de Grimsby que faz parte da região de Niagara, aqui em Ontario e a gente subiu a montanha nessa cidade, tem uma montanha que a gente mostrou aí agora a gente quer subir o morro e tá nesse parque pra gente conhecer, vamos ver infelizmente não pode voar o drone aqui só, né? a gente tá aqui, essa área é muito difícil, tudo é área com aeroporto ou heliponto e aí a gente tá bem numa área onde passa helicóptero e não pode subir o drone, mas... é verdade enfim, vamos tentar subir ali o... o... como é o nome daquilo, lembra? o mirante? o mirante, tem que ficar subindo o mirante, aí a gente vê alguma coisa eu não entendi aqui, qual que a gente tem que pegar pra chegar lá na poça nossa, uma gracinha a trilhazinha, super bem... né... guiada eu não entendi aqui nós estamos aqui e temos que chegar aqui, na cachoeira tem a parte que você consegue ver ela de cima e a parte que você consegue ver ela de baixo eu acho que é isso então a gente vai ter que pegar essa trilhazinha aqui e fazer aqui mas a gente vai pegar a trilha toda pra poder ver, porque essa trilha aqui, ela tem uma vista bonita aqui ó, esses são os pontos que você consegue avistar lá o horizonte, que é o lago, fica lá pra aquele lago vamos ver Local Trail tá falando aqui 920 metros, 25 minutos, então bora patinando, né? patinando, vamos ver como é a vista dessa trilha nossa, que bonito estou fotógrafa profissional de nariz por que de nariz? porque como eu estou de luva, eu tenho que fazer assim ó, entendeu? e aí a gente clica aqui ó e não é zoeira gente, tudo que ela faz no inverno é de nariz todo aplicativo, abrir whatsapp, fazer tudo, ela faz com o nariz é impressionante falar nisso, não liguei nosso aplicativo de caminhada, amor tem que ver quantos quilômetros a gente anda por dia Miley, você mostrou sua botinha pro pessoal? é gente, é super simples a botinha dela é bexiga, literalmente são bexigas normais a gente só corta a pontinha dela corta assim, dois dedinhos da ponta assim pra poder encaixar e não apertar as botinhas dela mas é isso, foi o que a gente conseguiu fazer porque ela não usa outra botinha aquelas botinhas mais duras, ela não anda, ela fica, parece um papo assim tipo o bom é que a gente tá num lugar mais alto do que a gente tava hoje de manhã e aqui a neve ainda não derreteu muito bem então tipo, ao invés de muita lama como tava aquele lado tá bastante gelo aí pelo menos não suja tanto, né aqui que vocês tão vendo parece lama, mas não tá congelado ainda, então a água não formou é, mas a maioria, o caminho quase todo nem esses pedacinhos tem tá tipo, tá assim, ó é, tá bastante de gelo nem um gelo batido e a neve tá boa, ó né, relógio e você, eu errei nossa gente, muito bonita a vista muito bonita e como a gente é super fitness, entendeu eu não entendi eu trouxe um snack pra gente comer aqui em cima é pra se esquentar, gente tem que ter chocolate nosso petisquinho saudável nosso petisquinho saudável é o chocolate é, mas olha que bonito lá no fundo tá o lago a cidade aqui embaixo e a gente em cima da montanha bem bonito aí, mas aqui ainda tem mais dois pontos que dá pra ver a vista inclusive tem um ali que tem uma escada que dá pra subir cuidado com a Maylene no abismo é, nossa, olha isso caraca nossa, Maylene, o que que é que é isso? esse é um dos perigos do inverno porque quando tá tudo quando tá tudo com muito gelo escorrega, né e olha isso olha o meu pé onde tá olha o abismo aqui caraca não tem nenhuma grade, né de proteção, nada não tem tem que ficar ligado aqui e vir sempre de dia olha que nada que da hora é, ó que é muito lindo, é muito lindo mesmo muito legal vou até tirar uma foto olá viu como não era zoeira é o nariz na tela e agora a gente tá chegando aqui no terceiro mirante da trilha porque ele tem uma escada que dá pra ver mais pelo alto a vista tá sendo bem bonita vamos subir nesse aqui só que vai ter que pegar mais ele no colo porque ela não pisa nesse até porque o tamanho dos buracos desse negócio tem que tomar na porta dela, eu acho é verdade, ó ela enfia as patinhas aqui dentro nossa, é grande, né, os buracos? sem cabeça olha, me surpreendeu vim bem bonitinho aqui ainda bem que nervoso de manhã agora a gente dá, graças a Deus que nevou porque tá muito bonitinho com neve não fica uma gracinha com neve? e é aqui de novo as mesmas marcações quer dizer, é um pouco diferente mas é assim que aqui a maioria das trilhas pelo menos que a gente já fez aqui pelo menos em Ontário tem essas marcações eles colocam um simbolozinho nas árvores pra você não se perder é, é bem sinalizado porque ainda mais no inverno se você chega aqui com a neve recém caída você não vê pegada você não vê nada então pra achar a trilha é bem mais difícil no verão a trilha sempre é marcada o chão, né? o inverno é um pouco complicado mas hoje tá bom porque tem bastante gente andando aqui já dá pra ver certinho o espaço das pegadas não, essa daqui tá super de boa essa daqui tá muito de boa você vê que aqui é o caminho a gente fez uma uma vez a Tobe Mori que a gente foi aí nos últimos vídeos da nossa viagem mas a gente foi no verão mas a gente também já foi no inverno lá e tinha acabado de cair neve não tinha pegada de ninguém quase se não fosse essas plaquinhas nas árvores e só que tinha tanta neve porque até as plaquinhas estavam embaixo da neve então teve uma hora que a gente quase se perdeu até a gente tava, tipo, limpando a árvore pra ver se a gente achava as plaquinhas se lembra, amor? nossa, que era lá foi frio e a gente fica falando isso que ainda bem que nevou que ficou bonito e tal mas essa eu acho a maior vantagem de ter as quatro estações bem definidas aqui no Canadá é que você pode vir no mesmo lugar quatro vezes por ano que vai aparecer um lugar totalmente diferente você sempre vai estar conhecendo ele pela primeira vez é muito legal isso aqui a gente nunca tinha vindo antes a gente só tava indo no inverno mas tô memória que nem a Dani falou a gente já foi no verão e no inverno são lugares completamente diferentes no mesmo lugar é muito legal isso é lindo do mesmo jeito só que no verão se aproveita de uma maneira e no inverno se vai aproveitar de outra porque no verão dá pra mergulhar quer dizer dá pra mergulhar pros corajosos viu? porque a gente foi corajoso com aquela água tava gelada mas enfim dá pra mergulhar e no inverno já é curtir aí o branco né e além do verão e do inverno o outono é maravilhoso tudo laranja vermelho amarelo folhas caindo é muito muito lindo estamos surgidos eu não entendi aqui o copo a gente tem que pegar pra chegar lá na foca mentira é que tem uma trilha aqui descendo a gente tá com preguiça de descer mas eu acho que ali é pra você ver a caixeira de baixo nós chegamos numa escada e lá embaixo dá pra ver que tem um rio um rio passando lá embaixo o barulho da água e aqui tem uma mini quedinha mas não é isso porque aqui eu tenho a pautra bem maior ali embaixo dá pra ver que tem correnteza então ali tem tem uma queda d'água legal você tá com preguiça amor porque eu vou descer não eu vou descer mas eu é que eu não sei se tá viu quem é o aventureiro aqui quem que é o esportista atleta calma aí calma aí deixa eu dar energia ai 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 a energia é pra subir né na verdade nossa é verdade você vai gastar o problema não é descer não é tá tentando se esconder ai 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 é barrinha de proteína amor é é tá bom então bora descer pra ver o que tem lá embaixo então eu não quero descer não só falei no vídeo eu não quero descer não só falei no vídeo viu quem é o aventureiro aqui quem que é o esportista atleta devagar Miley senão eu vou cair ai 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 é não tá fácil descer isso aqui não gente descer é todo santo ajuda mas esse monte de lama escorrega demais e é tipo um precipício lá pra baixo o Marcelo tá até levando a Miley porque a Miley fica puxando e eu tô sem solado na bota praticamente detalhe a gente tá fazendo tudo errado né a gente não faz ideia quanto tempo vai ficar essa cachoeira e se é que tem uma cachoeira ali na frente e já são 3h40 aqui tipo 4h 4h30 já tá noite e a gente ainda tem que voltar toda essa descida tem que subir ficar aqui a noite não dá não lá em cima tava tudo congelado mas aqui tá tudo lama olha logo logo alguém vai escorregar olha a gente não chegou na queda principal ainda mas aqui já é bonito eu tô gostando tem bastante água pelo menos tem que valer a pena que essa trilha foi bem chatinha essa lama né a gente encontrou uma moça ali na frente aí ele falou aí eu perguntei a cachoeira ali tá baixo? ela é aí eu ando aí ela é uma cachoeirinha aí eu falei ai meu deus eu tô fazendo ginástica nas pernas eu tô aqui ó tensionando mas não cair ó vou ficar com as pernas escorrendo quantas vezes você já escorregou e quase caiu? eu não sei sei que assim eu tô com as pernas escorrendo 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 Estou começando a ficar preocupada, porque a gente está indo, 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 e até agora não chegou, não faço ideia ainda mais quanto tempo para a gente descer, a gente tem que voltar, eu acho que não tem saída pelo outro lado, e está escorregando demais. A gente foi seguindo a trilha até o fim, sem parar, foi indo, foi indo, e aí a gente foi vendo a corredeira do lado, o rio pegando força, a gente estava pensando, deve estar chegando na cachoeira, deve estar chegando na cachoeira, e aí aqui a gente chega no fim da trilha, e? Estamos perdidos. Estamos na cidade. Eu não estou acreditando, que a gente desceu, Jesus, vocês viram nas imagens aí? Ou seja, a cachoeira em si, são essas corredeiras todas que a gente foi passando, é bonito, é bonito, mas não tem cachoeira, cachoeira, né? Não, o problema é que vocês viram as imagens anteriores que a gente fez do mirante? Era aquela cidade ali embaixo? Então a gente está nela, a gente desceu tudo aquilo, só que o nosso carro está lá em cima. A gente tem que subir, e tipo, subir em 20 minutos. É, a gente correndo na lama. Mas olha que legal, ó, aonde acaba a trilha. Praticamente dentro das casas, ó. É o quintal da casa aqui. Namora, tem uma solução. E ali é a rua. Vamos pegar um Uber? Não, eu vou ficar aqui nas lojinhas, você vai lá buscar o carro. O pessoal viu quem estava dirigindo, né? Era ela, então. O último que está dirigindo tem que buscar o carro. Chegamos no final da trilha. A Dani está vendo se a gente consegue pegar uma subida pelo asfalto. E aí, amor? Dá, é mais longe. Mas é mais rápido? O GPS nem me manda por lá. Tipo, ele me manda por dentro dessa trilha, óbvio. Aí, se eu botar para ir de carro, é 1.4 pela trilha ou 3.5 pelo asfalto? 1.4 de lama ou 3.5 de asfalto? Eu acho que... 3 quilômetros a gente faz o quê? Em 40 minutos? Vamos pelo asfalto, que assim a gente vê uma vista diferente. Bom, vamos pelo asfalto mesmo. 3.5 quilômetros. Provavelmente a gente chega à noite, mas pelo asfalto eu acho que é um pouco mais seguro do que pelo meio do mato, né? E, olha que bonitinho o bairro. Um monte de casinha, não tem portão. E, amor, aqui é trilha também. Olha aqui, ó. Olha o poste. Está com o negócio branco, ó. Estamos seguindo o poste branco. Tem marcação, então é a trilha. Pelo menos, sempre tem um lado bom, né? A gente está conhecendo a cidade, vendo um pouco das casinhas. A gente saiu quase no centrinho da cidade mesmo. E as casinhas é sacanagem, né, Pio? Olha o tamanho das casas que tem aqui. Bem bonito. Essa daqui rolou. Agora essa aqui do lado direito é a acumuladora. Nossa, ó. Feio de coisa, cheio de tralha, mas... Mais charmosinha a casa, vai. Mas é bem bonitinho. Agora a gente vai começar a subir o morro aqui, ó. Opa, procurar a nossa van lá em cima. Não, a gente já tem que só subir. Tem que subir, virar direita, depois mais outra direita. A palhinha está longa ainda. A gente não está nem um pouquinho perto. Olha. Gente, meu sonho. Quando a gente vai jantar, eu quero uma casa assim, ó, de fora. É fora, né? É, uma estoura de madeira. Estoura de madeira, na beira do lago. Ou no meio da floresta mesmo, que está... Assim, numa cidadezinha pequenininha. Nossa, é tão bonitinho. É, não sei se vocês já viram essas casas que não é parede, assim, normal. São troncos de árvore, tudo encaixado. E essa é uma casa dessa. Ah, é muito legal. Nossa, isso é minha bunda. Vai. Na cara não vale. Aê, subimos o morro. A placa do parque é aquela ali. Beamer. Só que aí tem tudo isso aqui para andar ainda. Pelo menos agora é plano. Pelo menos a subida acabou. Agora a gente vai andar no meio da fazenda. Na verdade, no meio da estrada mesmo. Mas olha que legal. É fazenda mesmo, ó. Só que no inverno, não tem frutação de nada. É, aqui é super famoso essa área, né? Que a gente está, é super famoso pelas vinícolas. Então a maioria, aqui é vinícola, a maioria é de uva. Caraca, lá embaixo a temperatura estava bem agradável. A gente só subiu o morro e aqui em cima está um vento gelado. Nossa, já caiu alguns graus. A sensação térmica, com certeza, pelo menos uns 3 graus a menos está. Nossa, com certeza. Caraca. Lá embaixo já estava abrindo o casaco, querendo ficar de moletom também. A subida ajudou, né? Sim. O corpo está quentinho, mas aqui está... Está geladinho. Gente, achamos a cachoeira. Ainda bem que a gente veio pela estrada. A gente veio pela estrada, aí a gente foi no estacionamento. Ah, aquilo é o estacionamento onde está a van? Não, não é. Aí eu falei, ah, vamos entrar ali, porque o que tem nesse estacionamento, né? Enfim, a cachoeira, não acredito, cara. O caminho errado nos levou ao lugar certo. Olha que beleza. Vamos lá. Gente, acabamos de ver a luz no fim do túnel. Lá no final, dá para ver a nossa van. Estamos chegando em casa. Caraca, a caminhada foi longa, hein amor? Foi, mas valeu a pena, a gente encontrou a cachoeira. Nossa, gente, cansou, viu? Mas, já temos... Maile já deu aquela lavadinha, né? No sovaco, filha? E agora a gente vai para o banho. Já ligamos o aquecedor aqui a milhão, para poder tomar um banho quentinho lá dentro. E depois a gente vai, provavelmente, para o Walmart. Vamos ver, porque a gente quer comprar um pãozinho para fazer agora à noite. E a gente não tem. E aqui a gente está no meio do nada. Não pega nem internet. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, mas acho que a gente vai lá no Walmart. É, gente, cidade pequena não tem nem Walmart. Mas, enfim. A gente parou no mercadozinho aqui, na cidadezinha. Achamos o nosso pãozinho gostosinho. Vamos fazer um lanchinho. Eu vou fazer o lanche enquanto o Marcel está ali, terminando a capa do vídeo. Trabalhar um pouquinho. Trabalhar um pouquinho. Vamos comer, que a gente está com fome. Pensa num dia gostoso, mas cansativo. Agora que a mão já está montadinha ali, a gente senta nessa posição para assistir um seriadinho, um filminho, alguma coisa ali. Depois, deita de assim e dorme. Nossa, minhas pernas estão doloridas, gente. Parece que eu fiz agachamento. A trilha foi longa, né? Nossa, verdade. Para outras aventuras aí, se inscreve no canal. A gente vai continuar passeando e passando por esses perrengues e novidades e mostrando tudo para vocês. Se inscreve aí, se curtiu, deixa um like, deixa um comentário para a gente saber. Beleza? Boa noite, a gente se vê no próximo vídeo. E ativa o sininho, que a gente tem vídeo toda segunda e quinta às 19 horas. É isso aí. A gente se vê no próximo. Beijo. Beijo. E aí E aí A gente se vê no próximo vídeo.